Diversas reclamações têm sido feitas até o setor de jornalismo do Grupo Amplitude de Comunicação em relação aos serviços prestados pela operadora Vivo. Além disso, outras reclamações são feitas em grupos de WhatsApp, sobre fornecimento de serviços diversos e também reclamações sobre produtos são feitos em redes sociais. Mas vale ressaltar que redes sociais não são órgãos oficiais e nós viemos até aqui o PROCON no município de Juara, que é um órgão oficial onde a população pode estar fazendo as suas reclamações direto no órgão oficial, que é aí onde estará sendo responsável pelos direitos dos consumidores em nosso município. Nós entrevistamos aqui a coordenadora do PROCON, que falou aí a respeito dos principais atendimentos que são feitos aqui no PROCON, e também os pedidos, as maiores exigências aí das pessoas que são feitas, mas que acontecem apenas pelas redes sociais, e é necessário que as pessoas venham até esse órgão oficial aí para poder estar, de fato, oficializando os seus pedidos em relação às suas reclamações. Olha, a maior procura aqui foi relacionada à questão de energia, tanto a energia tradicional como a energia solar também, e tivemos alguns casos específicos de produtos com defeito, por falta de assistência também, solicitando assistência, e vários casos de golpes através do PIX também, onde a pessoa comprou o produto, mas não recebe o produto, porque caiu num golpe. Em relação a isso, às reclamações, às vezes as pessoas se sentem mais confortáveis pelas redes sociais, para fazer a reclamação, mas é importante sempre procurar o PROCON, inclusive, até o PROCON tem um contato de WhatsApp. Sim, é verdade. Às vezes as pessoas reclamam muito, tipo em conversas de grupo de WhatsApp, ou Facebook, ou Telegram, mas não vem até o PROCON oficializar a sua reclamação. E nós temos um WhatsApp que pode dar esse primeiro atendimento para ela orientar, qual é a forma correta dela vir no PROCON, quais os documentos que ela tem que trazer, e o telefone do WhatsApp é o 66-3556-4499. Ele funciona no horário comercial, das 8 às 11 e das 13 às 17. Em relação, você disse que entre os relatórios das reclamações está a questão da energia. No setor rural, por exemplo, quais são as maiores reclamações que os moradores têm? A questão da energia rural é que eles estão estranhando muito a alta na fatura. Porque no rural é assim, às vezes é três meses na média, e depois eles cobram a diferença na quarta fatura. E as pessoas, às vezes, não estão entendendo essa dinâmica. Então, tem que ficar muito atento àquilo que ela realmente está gastando, dos quilowattes, que estão reclamando muito da alta da fatura. E o que a gente procura ver? Sempre pedir para trazer de um ano, as faturas de um ano, ou até seis meses, para a gente ver a questão dos quilowattes que a pessoa está gastando. Em relação à energia solar, quais são as principais reclamações? Às vezes é compra de praca que não é entregue, às vezes a pessoa cai num golpe, compra de golpista, e não recebe o produto. E a questão também, às vezes, está instalada a energia solar, aí ela repassa aquele excedente para a empresa, digamos a Energiza, aí na hora de ter o desconto, às vezes não vê o desconto que ela acha que é o que ela tem direito. Aí, nesse caso, a gente abre um processo administrativo para ver quem que está com a razão, se é a empresa, se é a Energiza ou se é o consumidor. E ainda falando nessa questão da energia, vocês estiveram lá no Distrito de Paranorte, fazendo uma visita para ver essa questão. Como que é a avaliação do PROCON nessa visita? Olha, foi muito bom. Nós estivemos lá na Paranorte, fizemos uma visita lá geral, assim, não fomos em todos os comércios, o nosso principal foco era conversar com a associação dos moradores lá. E o principal requisito deles lá mesmo é a questão de energia, que a energia lá está meio precária. Às vezes, se acontece alguma coisa, eles ficam sem energia. E também a questão de sinal de internet. Eles não têm torre, digamos, não têm torre lá para celular, que é uma grande demanda deles também. A gente está vendo o que a gente pode ajudar na medida do possível. E um outro ponto, falando agora nessa parte de telefonia, muitas reclamações, inclusive até o setor de jornalismo do Grupo Amplitude recebeu várias reclamações de pessoas falando do sinal oscilano da Vivo. Mas é importante ressaltar, Rita, que as pessoas procuram o órgão responsável pela fiscalização, que no caso é o PROCON. Como que tem sido essa procura? As pessoas têm se manifestado mais em órgãos informais, mas não vindo em busca dos direitos em órgãos oficiais. Como que tem sido isso? Você falou uma questão bem interessante aí. Às vezes as pessoas reclamam muito, mas em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook, Telegram, mas não vêm até o PROCON. A gente sabe que está tendo um problema com a Vivo, porque a gente vê nas redes sociais falando. Mas oficialmente, só tem uma pessoa que veio aqui fazer reclamação. E a gente está trabalhando em cima dessa reclamação. E a Vivo está fazendo, a área técnica, está fazendo um levantamento do porquê dessa falha de sinal aqui no município de Juara. E agora falando em relação à nota fiscal premiada. Nós estamos já no mês 7. Como que tem sido aí a demanda, a procura aí da população em relação à nota fiscal? Olha, a procura, pelo menos aqui onde eu estou, no setor que eu estou, está sendo muito boa. O pessoal está vindo todo dia trazer os seus comprovantes, seus cupons fiscais, sua nota fiscal, seu comprovante que pagou o imposto municipal, que é o IPTU, para a gente conferir e dar os cupons, para elas concorreram à premiação, porque já está chegando, vai ser em dezembro, dia 14 de dezembro. E a premiação está excelente, três motos, dois notebooks, dez aparelhos de celular. Então, a população está gostando dessa premiação. Então, está sendo um sucesso. Eu considero, até o momento, um tremendo sucesso, subiu essa campanha e Deus abençoa, a gente vai manter ela no ano que vem. Em relação aí também, Rita, vale ressaltar, que além da premiação, as pessoas estão participando dessa excelente premiação, a importância de pedir a nota fiscal. Sim, a importância dela pedir essa nota fiscal, o cupom fiscal, porque garante para ela direitos na hora dela reclamar. Digamos, ela compra um celular, mas se ela compra a nota fiscal, como é que ela vai me provar que ela é o dono desse aparelho de celular? Ou se ela compra uma geladeira, como é que ela vai me provar que ela é a dona da geladeira, a proprietária da geladeira? Então, a nota fiscal, o cupom fiscal, é um documento essencial para garantir o direito, garantir o direito dela perante o Código de Defesa do Consumidor. Então, eu faço um apelo à população, gente, vai comprar, exige o seu cupom fiscal, exige a sua nota fiscal, porque não é só obrigação da loja, não, é um direito seu, é um direito da população exige esse cupom fiscal, essa nota fiscal. isso gera dividendos para o município e garante a ela o direito dela a ser atendida quando ela tiver uma reclamação, vai ser uma reclamação fundamentada. Obrigado. Obrigado.